Olá galera, professor Wagner do Física Agora Vai. Vamos resolver com vocês mais uma questão aqui, questão da Unesp Segunda Fase Física 2017, que dizia o seguinte, gente, um bloco de gelo de massa de 200 gramas, a temperatura de menos 10 graus Celsius, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica de 200 calorias por grama grau Celsius, beleza? Contendo água líquida a 24 graus Celsius. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico à temperatura de 4 graus Celsius. O gráfico mostra como variou a temperatura do gelo desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Observe no gráfico o seguinte, a gente tem uma variação de temperatura de menos 10 até 0 graus, que é quando a gente tem aí o gelo, certo? Depois esse gelo derrete e aí ele vai até 4 graus como água líquida, certo? Então toda vez que você tiver variação de temperatura no sistema, você está falando então de que o sistema está exatamente no mesmo estado físico. quando não tem variação de temperatura no sistema, mas há gasto energético, como está acontecendo aí, a gente está falando então de transformação física dessa matéria. Continuando então, galera, ele deu aí pra gente o calor específico da água líquida, que é um caloria por grama grau Celsius, ele deu o calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por grau Celsius, e ele também deu pra gente o calor latente, fusão do gelo, que é 80 calorias por grama, certo? Aí vem o texto, considerando as informações contidas no gráfico, na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezando as perdas de energia e de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente em gramas antes da imersão do bloco de gelo. Então vamos lá? Pessoal, pra gente começar esse exercício, a gente vai fazer o seguinte então, a quantidade de calor recebido pela massa corresponde ao bloco de gelo até que a água proveniente desse bloco atinja o equilíbrio térmico. Ou seja, a quantidade de calor desse sistema é o quê? É MCΔθ do gelo, certo? Mais o calor de fusão de transformação física desse gelo, mais MCΔθ, que é a variação de temperatura que o gelo sofreu até atingir os 4 graus Celsius. Então a gente vai conseguir analisar toda a quantidade de calor recebida pelo gelo. Vai ficar assim, ó, 200 vezes 0,5 vezes 10, mais 200 vezes 80, mais 200 vezes 1, vezes 4. Fazendo o produto desse sistema e somando, vai dar 17.800 calorias, certo? Gente, considerando então que o sistema seja termicamente isolado, ou seja, a troca de calor ocorre só entre o gelo que foi colocado lá e a água que já estava, e que a água e o recipiente estejam na mesma temperatura inicial, ou seja, já esteja em equilíbrio, e isso é a 24 graus Celsius, a gente consegue determinar qual que é a massa de água que a gente tinha lá antes, certo? Por quê? Porque a gente vai pegar a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor que o recipiente transforma pela sua capacidade térmica, mais a quantidade do gelo. Isso tem que dar zero, porque as trocas de calor são apenas internas. MCΔθ da água mais capacidade térmica vezes a variação de temperatura do recipiente mais os 17.800, que tem que ser igual a zero. Se a gente substituir os valores, a gente vai ficar aqui, massa da água vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura que a água sofreu, que foi de 20 graus, mais 200 vezes a variação de temperatura que o recipiente sofreu, que também foi de 20 graus, só que essa variação de temperatura tanto da água quanto do recipiente são negativas, certo? Mais 17.800 tem que ser igual a zero. Organizando essa equação, a gente vai ficar com 17.800 menos 4.000 dividido por 20. E sabe quanto que vai dar isso? Uma massa de 690 gramas. Galera, é aí que a gente resolve e consegue responder as perguntas que a Unesp fez nesse exercício. Então, calorimetria também é um assunto extremamente importante e que normalmente é cobrado nas provas da Unesp na segunda fase. Perceba que não caiu questões relacionadas à calorimetria, troca de calor em sistemas, dentro da primeira fase. Então, é muito provável que esse tipo de questão apareça na prova da segunda fase desse ano também, beleza? Se preparem para a prova que ela está chegando, beleza? Vem com a gente, vem ser sucesso. Um grande abraço, até o próximo exercício. Tchau!